A mulher nem é pra se defender, mas o que é isso? Deixar abusar, fazer o que quer, só porque eu sou negro, é ruim. O combate ao racismo, à violência, é muita coisa pra nós, mas a gente dá conta. E é isso que eu quero falar pra todas as mulheres que não moram nesse país. Deça o que acontecer, não deixe que os outros contem a sua história. Temos história, sabemos de onde viemos e sabemos pra onde vamos.